E um corpo foi encontrado, só que a causa da morte nessa ocorrência pode ser afogamento. Foi na cidade de Divino. Os militares dos bombeiros e a perícia da Polícia Civil foram acionados. A vítima é um homem que tinha 53 anos. Ele caiu dentro de um rio na comunidade de Bom Jesus do Divino e desapareceu na noite do último domingo. Segundo testemunhas, antes do homem se afogar, ele teria feito uso de bebida alcoólica. A casa onde morava fica a poucos metros da margem do rio. O corpo estava submerso a uma profundidade de cerca de 3 metros.